E, cara, não comenta esse vídeo por causa de mim não, por causa da Integral, comenta esse vídeo por causa desse cara aqui, porque representa vocês, vocês que comentam e falam assim, pô, eu tenho um salário mínimo, eu não tenho onde treinar. Salve, galera, no Integral TV, Donário na área, tô com o cara mais estiloso da quebrada aqui hoje, enxergando? Enxergando, 100%. Peraí, cara, mano, seus dentes estão mais brancos? Meus dentes estão mais brancos, meus dentes estão mais brancos, eu sei que não enxergar. Galera, pra quem não me conhece, eu sou Moisés Mutante, estamos aqui em Itapevi, né, essa fera gigantesca veio aqui na minha casa hoje, vamos fazer um vídeo, contar um pouco da história aí, o que aconteceu, o que não aconteceu antes do campeonato, que teve agora em Campinas, é isso aí, né, pai? Essa casa aqui eu não tinha conhecido do Moisés, só conhecia de Barueri, né, no início da pandemia você mudou pra cá, né? É, é... Foi no início da pandemia, né? No início da pandemia, uns 20 dias, né, essa academia começou a fechar, né, aí fechou tudo, e a academia que eu treinava lá era um monte de gente que era sócio, aí um queria dar a chave, outro não queria, pá, aquelas coiseiras, acabei ficando sem academia, assim, não dá pra treinar, aí foi aí que eu tive que vir aqui pra Itapevi, da sequência nos treinos. É, a gente tinha, é, a gente tinha no início do ano, quando surgiu, por que que eu quero fazer esse vídeo? Primeiro, porque muita gente não conhece história, muita gente não entendeu, porque eu me emocionei tanto naquele dia da competição, é, mais ou menos todos os perrecos que a gente passou. Moisés foi um cara, que eu conheci, é, numa feira, e quando eu cheguei, e ele tava numa fila pra tirar foto comigo, quando ele chegou, na vez, eu falei pra ele assim, eu vou te chamar, e a gente vai fazer um treino e eu vou contar a sua história. Ele falou, xé, já me falaram isso várias vezes, e nunca me, nunca me chamaram. E a gente chamou ele pra treinar, né, porque a gente gravou pro nosso antigo canal, e o Gui tava presente com a gente, o Gui já abraçou a ideia junto. Quando a gente ficou sabendo a idade do Moisés, a gente ficou de queixo caído, 44 anos na época. É, eu tinha 44, foi começo de 2018, se eu não me engano, né, isso, começo de 2018, tinha 44 anos, os caras não acreditaram, e é, apesar que nem parece, né, galera, o Gui já tá enjoado, o Fogado. Isso que liga, ó, pega a visão, porra, tá enjoado. Tô zoando, galera. E aí, Moisés disse que tinha o sonho de competir, a gente preparou, levou o Moisés pra primeira competição, foi campeão overall, levamos o Moisés pra segunda competição, foi campeão master, né, ganhou do Ouzírio, um atleta pró da Naba, muito bom, isso engrandeceu muito o título do Moisés. E, de lá pra cá, a gente veio trabalhando, pra esse ano, ele competir no Arnold. Chegou no Arnold, não tivemos o Arnold, por causa da pandemia, cancelou o Arnold. Continuamos com a preparação, continuamos com a preparação do Moisés. Aí, o que que descobrimos? Que a vista dele começou a ficar ruim, de uma hora pra outra, tipo, começou a piorar, 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 e ele teria que fazer uma cirurgia. E daí, a gente não sabia o que a gente fazia, porque a gente tinha uma competição à frente, que seria o campeonato master, né, que a gente competiu. Vamos fazer a cirurgia, vamos competir, o que que a gente vai fazer? Se cortando, pai, é uma parte que você nem sabe, é, eu passei um perrengue aqui em Itapevi, por causa de academia também. Eu não tinha academia pra treinar, eu tive que ir em três ou quatro academias, pra valer uma, porque não desfazendo, né, mas tinha uma academia que tinha uma parte de perna, na outra academia já não tinha. Então, eu fui acoplando uma na outra, e cada dia eu tava numa academia diferente. E essa academia que tinha tudo, eu tinha que pagar Uber e ir lá pro centro de Itapevi treinar. Então, cara, ficou muito, ficou muito corrido, ficou muito difícil. Sem contar outras coisas que atrasou também, que, outros patrocínios, né, atrasaram tudo. Pô, sempre que a gente tá gravando o Moisés, aparece alguém vendendo alguma coisa no carro, né? Não, é o carro do ovo, esse é do gás? Esse é do gás, agora. Será que esse aí você compra o gás e ganha um pé de ofácil? O do ovo ganha! O do ovo ganha, o do ovo ganha. O do ovo ganha, o do ovo ganha. E teve, teve mais uma coisa que aconteceu também, né, Moisés? A sua sogra e sua mãe faleceram nesse momento. É, galera, eu não queria entrar nesse termo, porque esse ano de 2020 foi pesado. Minha sogra faleceu, a minha mãe também se foi, tudo agora em 2020. E fiquei sem academia, fiquei sem visão, fiquei sem patrocínio, que vocês já sabem do que eu tô falando. Então tinha tudo pra mim não ir nesse campeonato de Campinas, né, pai? É, assim, a gente tava... Eu lembro que recebi várias ligações de todo mundo falando, não leva ele pra competir. Deixa esse ano e volta, faz a cirurgia e deixa ele competir no ano que vem. E daí a gente ficou muito em dúvida, eu não sabia o que eu fazia, cara. Eu lembro um dia eu ajoelhei no chão de casa, cara, pra rezar, porque eu falava, meu, não sei. Não sei que decisão tomar. Falei pro Moisés, cara, para de tomar tudo que você tá tomando, vamos fazer essa porra dessa cirurgia, mas não vamos deixar de fazer a preparação. Vamos continuar a fazer a dieta, vamos continuar a fazer o treino. Mais cegas, né? Mais cegas, né? Na cegas, literalmente. Tipo, acredita ali, a gente falou assim, pô, se ué, dieta e treino ele já vai ter que fazer mesmo. Então, vamos manter, se ele tiver no shape, ele vai competir. E daí nisso, rolando tudo da cirurgia dele, o Adam conseguiu uma cirurgia pra você pelo SUS. Isso. Você conseguiu uma cirurgia pelo SUS, que foi marcada pra sete dias depois da competição, mas era sete dias, né? É, era sete dias depois da competição. E casou, que deu certo, né? Porque a competição foi dia 8 e a cirurgia já foi dia 16. Então, o que a gente falou? Então, a gente decidiu ali, ó, em cima da hora. Um mês pra acabar de fazer a preparação e subir. Um mês, galera. E assim, preparação. Sem os ergogênicos direito. Não podia usar porque tinha que estar com os exames todos em dias pra operar. Isso, tava na cirurgia. Treinando nas academias mais simples. A dieta sempre foi básica. O mais básico possível. Arroz e frango, arroz e ovo. Sem suplemento. Um amigo dele ajudando, que até tá aqui, ó. Pode ir. Salve, galera. Zé da academia aí, viu? Vamos aí. Amigo dele correndo pra baixo, pra cima. E eu falei assim, ah, Moisés, cara, vamos fazer a preparação. Se o seu físico estiver bom, se você não for passar vergonha, você vai subir nesse palco. A cirurgia já tava marcada. Os exames já estavam todos batendo certo. Então eu falei, pô, no mínimo, tipo, na pior das circunstâncias, ele vai, nem a gente vai decidir de última hora que ele não vai competir. Mas pelo menos a visão ele vai voltar a ter. É. E daí, o contrato dele de patrocínio venceu três dias antes da competição. A empresa agiu corretamente. Acabou o contrato, não quis renovar. Eles já tinham avisado pra gente que eles não tinham renovado, que eles não iam renovar. Fui lá, fechei um hotel pro Moisés. A Nandinha foi, fez toda a comida do Moisés e falou, Moisés, vem pra Campinas. A gente vai fazer sua finalização, vai fazer sua inscrição, vai te levar pra competir. E vamos ver o que vai dar. Chegou lá no dia da competição, um dia antes da competição, a gente fez a inscrição. Olhei o físico do Moisés, não tava bom. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar, velho. Falei, não vai dar. Aí eu lembrei, conversando com a Alanda, lembrei. De que, há dois anos atrás de uma preparação, um dia ele ficou praticamente sem comer o dia todo, porque as comidas dele azedaram. E daí, no fim do dia que ele ficou em jejum, o físico dele ficou bom. Eu falei, quer saber? Eu fui enganando ele e falei assim, Moisés, já já você come. Posa pra eu ver. Ele posava pra eu ver. Posa de novo pra eu ver. Ele posava pra eu ver. Aí o Hoodie Boy aparecia. Vem cá, Hoodie Boy, vem ele posar. Posava. Aí viu o Sardinha. Até minha mulher. Aí o Sardinha. Chamou a minha mulher. Posa pra Jéssica ver. Eu não entendi nada. Fazendo ele posar pra todo mundo. Chamamos o Guigui e vem ver ele posar. E fizemos ele posando, posando, posando. Acho que ele ficou umas oito horas de jejum nessa de posse. Fiz ele dar um treino ainda na parte das costas, que era onde tinha bastante água. Na hora que eu olhei, falei, pô, agora você pode voltar a comer. Voltou a comer e ainda tava nervosão pra competir no dia seguinte. Falei, Moisés, agora o que você faz? Toma um banho de banheira. Pede um lanche pra comer. Pode comer. Que amanhã você tá pronto. Foi embora. Eu não gostei nada, viu, dos lanches, tá? A parte dos lanches, não gostei nada. Foi embora. A gente tinha mais um dia ainda de competição. Porque isso foi numa sexta, no sábado tinha o dia inteiro de competição. E eu tava cuidando do evento todo pela Integral TV, cuidando do time da Integral e gravação. A Nanda ficava toda hora passando as coordenadas por Moisés no telefone. Eu falava, Nanda, fala pro Moisés comer agora 200 de arroz e 50 de frango. Põe sal nessa, põe sal naquela, manda vídeo. E a Nanda toda hora no bastidor me mostrava. Foi real legal comigo, Nanda. A Nanda ajudou a nós pra ficar assim. E passava as coordenadas por Moisés. Daí quando Moisés mandou o último vídeo da noite, eu falei assim, Moisés, agora é só tomar um banho de banheiro, põe um sonzinho que você quer escutar, relaxa, vem amanhã pro show. Dia seguinte, Moisés chegou na hora de pintar. Falei pra Nanda, hoje é o dia. Hoje é o dia de nós mostrar o Moisés pro resto do mundo, sem patrocínio, sem nada. Vai representar o povo, vai representar nós. É. Na hora que eu olhei o negão, cara. O negão tava bom demais. Eu falei pra Nanda, os caras vão marcar e vão tomar pau. E eu olhava outros atletas e assim, bastidores, a gente dividindo o bastidor com Paulo Lima, Sardinha, Norton, vários atletas de nome da Master, que ele é fã, que eu sou fã, sabendo que iam pisar no mesmo palco. E sobe. Moisés, é teimoso em algumas partes assim. Lembro ele posando três horas, você lembra Gui? Tá aí, posando. Eu falei, Moisés, posa rápido. Ele falou, mas os caras da Olimpia posam devagar. Eu falei, mas você não tá na Olimpia? Você não é o... Você não é o Fiwitch. Posa rápido. Escutou, foi, posou rápido. Encaixou as poses certinho. Levou a primeira categoria. Ganhou. Falei pra Nanda, agora só falta ele ganhar o pró. Só falta ele... Sentei na cadeira. De frente. Fiquei quietinho, falei, ó, não vou gritar, não vou corrigir poses, não vou fazer nada. Vou deixar o negão só fazer o que ele tem que fazer. Vai escutar a voz da Nanda lá no fundo. Vai, Moisés! E a minha mulher também, as duas só. Foi, posou. E aí veio o que a gente tava esperando faz tempo. Veio o título aí. Eu não vou chorar mais, já chorei pra cacete. A voz já começou a tremer, já. A voz já treme de novo, mas... Veio o que a gente tava esperando. E todo mundo duvidou, né, cara? Menos a gente. É, todo mundo duvidou. A gente, em nenhum momento... Muita gente ligou pra mim, fez eu desistir. Falou, pô, você vai arranjar pra cabeça. O cara tá praticamente cego. Já é um senhor. O senhor só dá problema. Você não precisa disso. Não, cara, eu vou... Eu vou fazer. Muita gente falou, como que você vai tornar um pró sem você ser pró? Como? Tá aí. Tá aí, garoto. Sou pró, hoje sou pró. Graças ao meu pai aqui. Tá aí. Eu sou mais velho que ele, mas ele é meu pai, você entendeu? Entendeu lá. Então... Respeito total, pai. É uma história que a gente vai entrar muito a fundo ainda, porque tem muita coisa que tem pra contar. Mas um cara que teve que mudar de casa porque não tinha academia pra treinar. Ele já treinava no quintal da casa dele. Perdeu a sogra, perdeu a mãe nessa pandemia. Visão. Já não tava enxergando mais nada. Veio enxergar o físico dele só depois da competição. Aí que ele foi entender o tão bom que ele tava. Sorte que ele não viu antes, senão ia estar se achando demais. Tá se achando demais. Mas assim, isso é pra mostrar pra você que, independente da sua idade, da sua classe social, nunca é tarde pra sonhar. Então, sonhos são para serem realizados. Tá aqui a prova viva disso. E pra um cara que com 47, 48... Tem que lembrar de novo, pai. Quanto? 48, 48, 47. Só 47. 47 anos, tá realizando o sonho igual um adolescente. Fih, até os 80 vai estar realizando o sonho. É galera, a gente brinca assim, igual de idade, mas não tem problema nenhum com isso não. Tenho 47, com esse shape aqui, quero chegar até os 80 anos treinando aí, competindo, se Deus quiser. Deus na frente, ó. Porque, Moisés, ele não tá construindo o sonho dele agora. Ele não começou a treinar há 3 anos, há 4 anos. Ele treina há quantos? Eu treinei, pra quem não sabe, galera, eu treinei 17 anos no fundo de quintal, com lajota de cimento, assim, lata de tinta cheia de concreto. Tá, treinei 17 anos desse jeito, sozinho. Eu, treinando sozinho na casa, ali, sem ninguém pra conversar. E agora, mais uns 10, assim, academia. Mas no fundo de quintal, foi 17 anos no fundo de quintal. 17 anos treinando no fundo de quintal. O interessante é que ele competiu a primeira vez na vida dele, única, né? O tempo era em 99, né, Moisés? É, eu competi em 99, treinava em fundo de quintal. Não ganhei nada, mas serviu, né, de alguma maneira, um aprendizado. Mas falei pra mim, falei também, não é pra mim, esse negócio de competição não é pra mim. Porque tinha 13 amigas competidores, eu fiquei em décimo primeiro. Falei, ah, não é pra mim. Aí não fui mais. E agora? Fiquei 20 anos sem competir. Você acha que é pra você? Fiquei 20 anos sem competir, só treinando, porque treinando tá aqui, ó. Treinar tá aqui, ó. Aí eu conheci essa figura aqui, pô. Na verdade, eu quis teimar ainda. Eu falei, pai, eu quero treinar pra nós filmar no YouTube, pra mim ficar grande. Só grande treinando, fazer vídeo grande. Vamos, gente! Aí, opa! Aí, reconhecido. Legal. Aí, o que eu tava falando mesmo, pai? Que você queria só ficar... Aí o pai falou pra mim assim, vamos competir? Eu falei, não, não sei o quê, não sei o quê. Eu lembro que foi uma guerra quando ele falou que você precisava diminuir o peso. Isso! Exato. Ele falou, pô, mano, você tem que diminuir o peso, vai 70 pontos quilos. Eu falei, para, pai. Brigava, não escutar. Não, para conquistar a confiança dele foi um sacrifício. Um sacrifício, cara. Mas assim... E aí, monstrão! E aí, diga aí! Então, cara, é um prazer estar contando essa história aqui. Eu acho que serve de motivação para todo mundo. E 17 anos treinando em casa, no fundo de quintal. 10 anos treinando na academia. Nunca é tarde para sonhar. Cara, vocês vão ouvir falar muito da gente ainda. E, cara, não comenta esse vídeo por causa de mim, não. Por causa da integral. Comenta esse vídeo por causa desse cara aqui. Porque representa vocês. Vocês que comentam e falam assim, pô, eu tenho um salário mínimo. Eu não tenho onde treinar. Ele só está aqui por causa do comentário de vocês. Por causa dos grupos que vocês fazem no Ates. Por causa dos grupos que vocês fazem no Face. Por causa dos comentários que vocês deixam. Porque vocês compartilham. Esse aqui que tem que ser ídolo de vocês, ó. É o cara que vem de baixo. É o cara que é igual a vocês. É o cara que, sem condições, sobe no palco. E dá pau em muita gente aí, patrocinada. E muita gente que tem muito mais condições. Então, o que está aqui dentro é o que mais importa. Então, gostou desse vídeo, deixe seu curtir. Compartilha. Ajude o nosso canal a crescer. Estamos juntos. Estamos juntos. Obrigado, pai. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri